Pessoal, então é a primeira vez da Nicole dirigindo no trânsito, né Nicole? Fizemos um aquece, aqui vai ser a última arrancada dela aqui nesse bairro e partiu o trânsito, tá? Vamos sair aqui e daí já vamos virar a direita, hein? Tá. Isso aí. Tinha pra direita e bora. Direita aqui. Nicole tá na aula de número, lembra que aula que é hoje? Cinco? Cinco? É cinco. Vamos ver. Aula de número cinco e seis, né? Quinta aula. Partiu o trânsito com a Nicole, então já fizemos todo um trabalho, né Nicole? Preparação, né? Primeira aula com um pouco movimento, passamos pros bairros com um pouco movimento também, né? Setinha pra direita. E agora a gente já tá... Obrigado, obrigado. Demorou, quase que apagou. Parou faz o que? Aí partiu, vambora. Vamos que vamos. Meu Deus. E vamos que ele ganha rápido a descida, né? Uhum. Conforme a descida é mais forte, o carro ganha mais rápido que a descida. Então, ali, basicamente, você não precisa, tipo, acelerar muito, tá? Porque ele vai ganhando, né? Sozinho. É, acelerando. É, enche o pé agora. Agora, subida. Inverteu a situação. Subida, você tem que pisar mais forte e descida mesmo, tá? Fecha mais. Acompanha bem dentro da sua faixa, né? Faixinha é mais pra lá um pouquinho. A faixa pontilhada ali, divisória de meio, vai ficar na quininha do carro lá no cantinho, tá? Usar como referência, porque no trânsito a gente vai ter que andar mais longe desses carros, ainda mais. Pode andar tão colado, tá? Temos uma almada à frente. Tiro o pé, freando. Freia, freia mais e reduz a segunda pra lombada. Ah, devagarinho. Lombada, você vai passar uma média de 10 por hora, mais ou menos. Viramos a direita agora. Seta à direita, desloca aqui pra direita. Controla um pouquinho de freio. Olha aí. Então, agora a gente vai ter a primeira rotatória da Nicole aí, galera. Meu Deus! Essa rotatória é a seguinte, terceirinha. Temos um pare, porém, se não tiver ninguém, a galera ali, eles vêm olhando pra rotatória. Tá livre, eles entram direto, tá? Tá até perigo quando a gente parar ali, se tiver livre pra entrar. Tá redondo. Já desacelera, vai freando. Freia mais. Reduz a segunda marcha e vai olhando pra rotatória, ó. Tá livre? Aham. Então, bora. Vem aqui, ó. Seta à esquerda. E contornando até a Higienópolis, tá? Devagarinho, bem de boa. Seta pra direita agora. Desacelera um pouquinho. Você tem que ser sempre com mais cuidado pra você não se perder na curva, ó. Se entra e vem acelerando demais, a probabilidade de você perder na curva é fácil, sim, tá? Então, mais devagar, mais controle, né? Uhum. Distância mais ou menos. E agora eu volto pro primeiro. Isso, volto pro primeiro. Fica bem ligado na fila, tá? Não fique atento só esse carro aqui da sua frente. Fique atento aos que estão à frente dele também, ó. Uhum. Que você consegue ver, né? Através do vidro, né? Porque assim, se a fila não tá andando, ele não vai andar, então... A gente tem que ficar bem atento, tá? Mantendo sempre a distância de parada e de segmento também, tá? Isso, desce mais um pouquinho pra passar a faixa de pedestre, desce mais. Ai, só solta o... Só o freio, só que liga o carro, que ele apagou. Aí, só falta o freio, deixa eu descer um pouquinho pra sair da faixa de pedestre, ó. Aí, tudo bem chegar perto? Aqui, tudo bem, tá? Aí, você livrou a faixa de pedestre ali e eles estão errados, bloqueando o cruzamento. Não pode parar assim, tá? Uhum. E temos um exemplo aí, do cara tá parado errado na sua frente. Então, não pode parar assim, tá? Aí, você tem que guardar a fila, andar pra você andar, daí. Porque daí ali você para ou antes da faixa de pedestre, ou depois um pouquinho, que daí também dá espaço pra quem vai cruzar, tá? Sim. Bora. Cuidado com o embreagem, tá? Muito rápido, né? Tá arrancando, né? É muito rápido. O carro pode apagar. O embreagem é o controle da saída, né? Freio. Mais pra lá um pouquinho. Vamos torcer aí, né? Pra pegar o sinal aberto na subida, né? Que a galera que torce aqui, galera, pra pegar o sinalzinho verde ali. Não parar na subida. É. E se parar, já treinamos também, né? Então, já sabe o que fazer, né, Nicole? Diferente agora aqui, vamos estar com o carro, né? Dos lados, atrás, né? Mas... Se precisar, eu te ajudo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Não sofrer por antecedência, né? Falta tempo ainda. É. Aqui, como é decida, você vai dar uma aceleradinha que você der, o carro já ganha velocidade, ó. Mais pra lá. Terceirinha já. Aqui, temos duas faixas, na hora que cruzar o sinal vai ter três, tá? Uhum. Fica lá do meio. Você vai manter lá do meio. Pode acelerar, né? Aí, chegou ali, passou o sinal, você vai ter que deslocar o rim pra esquerda pra ajustar, tá? Mais pra lá um pouquinho. Acelera forte agora, aqui temos subida. Subida longa e ela fica pesada no meio. Uhum. Você tá com sorte, hein? Sinal tá verde. Sinalzinho verde, hein? Maravilha, isso. Agora vai, vem aqui. De boa. Mais pra lá. Fica beirando a sua linha, hein? Sem andar beirando os carros aqui. Tá. Tiro pé, mas nem a distância. Distância de segmento, que daí a fila começa a parar ali. Você tem que manter a distância de segmento pra você conseguir parar certinho lá. Tiro pé, que a fila já tá parando. Mais pra lá um pouquinho. E aí, reduz marcha pra segunda. Solta o freio, que a fila já tá andando. Pode ir? Você pode ir. Tá, a vermelha, você tá acionando aí, né? Você vai pra cá? Feio. Embreagem. Primeira. Pode passar, pode passar que cabe lá. Fica mais pra lá. Fica sempre alerta, né? Porque aqui o sinal, né? Esse tipo de sinal não dá pra saber a hora que ele vai fechar e de repente ele... Fecha. É, se ele fecha. E aí, se você tiver antes, se tiver a distância segura, tem que estar sempre atenta. Porque os carros, às vezes, vêm querendo aproveitar o amarelo. Então, você tem que estar atento pra você frear suave, sem frear brusco. Se dá a entender que você vai ser freio, o cara de trás também tá querendo ir onde ir. Bate. Bate, né? Bate, né? E aí, tranquila? Não, não tava fechada o lado de trás. Tá com medo? Deu um medinho? Uhum. Dá um pouquinho de medo? Dá. Mas parte. Agora bem de boa na embreagens. Daqui pra frente, você vai manter a faixa da direita, tá? A faixa da direita. Seta. Olha, tem o motor, desloca, desloca, desloca. Reto, só desloca e segue. Zona pra seta. Reto, reto. Vamos por aqui, desloca aqui. Vamos virar direito agora. Sinal verde por enquanto. Parou. Cuidado, ele amarelou de novo e a Nicole querendo ir, né? Amarelou, tem distância, tem que parar, tá? Continua com a seta normal. Continua com a seta. Vai virar a direita, né? Suave, né? Primeira vez no trânsito, é susto por aqui, né? Muito carro, né? Muita informação. Muita informação junto. Tava lá no bairro, quase não tinha carro, né? Agora, só que daí essa aqui é a primeira vez que você tá vendo aqui. Aí depois, as outras aulas, que se for de duas em duas, a gente vai sempre pra cá agora, tá? Nossa área de exame é pra cá. Então, a gente vai vir sempre dirigindo até a área de exame, né? Fazer uma balizinha e a área de exame, balizinha e a área de exame, tá? Uhum. Então, você vai acostumar com o trajeto. Pode preparar na embreagem que vai abrir. Tá bom. Ai, não foi. Mais pra cá. Mais pra cá. Mais pra cá. Tem que ser bem fechadinho aqui, né? Desarba-se. Então, você vai passar por aqui agora, basicamente, total agora. Uhum. Só que quando for de uma só, que daí a gente fica por lá mesmo. Que daí não dá tempo de vir pra cá, tá? Não, não dá pra dizer, sabe? Uhum. E a Nicole, pessoal, começou a dirigir na autoescola, né? Uhum. Sabia dirigir a Nicole? Nunca tinha. Continua reto. Continua reto. Desacelera um pouquinho, dá pra ir no verde, mas... Tranquilo, cuidado. A gente vai pra esquerda. Galera, é isso aí. Então, um pouquinho da primeira vez da Nicole ir no trânsito. Deixamos registrado aí, né? Nicole topou, né? Gravar, né, Nicole? Uhum. Registrado pra ela ver. E pra galera ver que não é bicho de sete cabeças, né? Desacelera. Reduz a segunda marcha. Perdeu força. Sem freio, só. Isso. Mais pra lá. Já veio. Perde os caras de novo aqui. Sempre mantenha aí, tá? Tamo junto aí, galera. Até a próxima. Valeu, Nicole. Valeu. Tchau, tchau.